do nosso canal. Você está no canal Dicas de Direito Eleitoral com Célio Cacheta. Eu sou Célio Cacheta e hoje a gente vai falar, no nosso segundo vídeo, nós já vamos falar sobre o edital de visualização das urnas eletrônicas. Célio, o que é isso? Essa é uma previsão na resolução 23.611, que trata dos atos preparatórios das eleições, né? E ela explica toda essa questão de preparação das urnas. E é interessante e, na verdade, é obrigatória a publicação desse edital para dar ciência para o Ministério Público, A, B, fiscais de partido, coligações, candidatos e eleitores em geral. Qual que é o procedimento? Fica facultado a justiça eleitoral a realizar a conferência visual dos dados constantes na tela inicial da urna, mediante ligação dos equipamentos. O que acontece, gente? Eu gosto de fazer da seguinte forma. Na sexta-feira, que antecede a eleição, eu ligo todas as urnas para ver se essas urnas tiveram algum problema após a carga e lacre. Qual que é o problema mais comum? O problema mais comum é que a urna tem uma bateria interna que controla o relógio dela. Quando essa bateria acaba, a urna perde a data. Assim, a data fica desajustada. Então, você vai ligar, você faz a carga e lacre no dia 20, quando você vai ligar ela lá no dia 30, a data dela fica errada. E com a data errada, não consegue fazer a votação. Porque a urna só funciona na data correta da votação. Beleza? Então, nesse caso, a gente pode fazer um data e hora ou trocar a urna. Nesses casos, geralmente, eu troco a urna porque o problema é da bateria da urna. Da bateria do relógio. Beleza? Então, é muito importante fazer essa conferência visual porque você já evita problemas que já iriam acontecer no sábado, durante a montagem das sessões. No sábado, a gente refaz o procedimento. Agora, dentro da sessão, quando a gente vai montar a sessão, a gente liga a urna e faz essa visualização de novo, né? E confere se aquela urna é daquela sessão mesmo, se está certo o horário, se a tabela de correspondência dela está correta. Tudo isso a gente confere no sábado. Mas, para você poder fazer essa visualização, de acordo com essa resolução do TSE, você tem que publicar um edital, tá? Então, eu fiz esse modelo aqui que também vai estar na descrição do vídeo. Basta você acessar aí a descrição e copiar o modelo, se você quiser, né? E aqui, outra coisa importante também, desse edital, que ele fala que, inclusive, no dia da eleição ou no sábado, poderá ser feito vários procedimentos na urna, inclusive a troca, tá? Então, o ajuste da hora, da data e hora, você ter um pendrive, um sistema que a gente faz para corrigir essa data e hora. E essa senha só é disponibilizada no dia da eleição. Beleza? Outra coisa também, que eu gosto de já colocar nesse edital, porque já economiza um edital a menos, é falar que no dia 14, às 12 horas, será oficializado o sistema de gerenciamento, que é o sistema que nos auxilia a fazer a apuração das eleições, tá? E, no dia 15 do 11, às 16h45, a gente vai emitir uma zerésima do sistema transportador e gerenciamento. O transportador é aquele que transmite o resultado, o gerenciamento é aquele que trata o resultado de gerar relatório, das pendências. Então, dia 14, a gente vai pegar uma senha, que só a juíza tem, e vai oficializar esse sistema de gerenciamento e emitir uma zerésima, né? A zerésima é um documento que prova que não tem, nesse sistema, não tem nenhum voto. Beleza? Já no dia da eleição, a hora que faltar poucos minutos para o início da apuração, final da votação, a gente emite uma nova zerésima do sistema transportador e do sistema de gerenciamento. Beleza? Então, é isso. A gente vai oficializar, não esqueça de oficializar o sistema de gerenciamento no sábado, durante a carga e lacre, e acompanhar a votação da escolha, da votação paralela, né? Aquela votação que escolhe uma urna para a auditoria, né? Uma ou duas urnas, dependendo do estado, até mais. Beleza? Então, o edital foi assim, esse ano eu inovei um pouquinho, quis colocar o texto de lei, que eu acho que fica mais completo, e a gente erra menos. Então, não se esqueçam, esse vídeo é para lembrar vocês da necessidade de fazer a visualização, conferir as urnas, um dia antes e um dia depois, na sexta e no sábado, que é a terceira da eleição, para ver se não tem nenhum erro, digo, de configuração, não. Erro que eu falo, erro de equipamento, você desliga o equipamento, no outro dia ele não funciona. Todo equipamento eletrônico tem esses problemas. E também, para a questão de oficialização do sistema de gerenciamento e emissão do zerésimo, beleza? Um abraço.